De acordo com o coordenador da Rede Nacional da Campanha de Educação para Todos, em comemoração ao Dia Internacional da Educação, é lançada uma campanha mais financiamento na educação. Diz-te ter deparado que nos anos anteriores, cerca de 0,1% correspondia ao financiamento para o pré-escolar, pelo que diz estar a realizar um estudo para ver até que ponto o pré-escolar está sendo valorizado em termos do seu financiamento. Sendo assim, essa nossa campanha abrange todas as ilhas de Cabo Verde, com apresentação de estudos sobre a questão da pandemia da Covid-19, sobre o impacto da pandemia da Covid-19, sobre a questão da inclusão das crianças no meio escolar, sobre a questão da diminuição ou erradicação do trabalho infantil e do abandono escolar, porque o trabalho infantil pressupõe ao mesmo tempo a questão do abandono escolar, a questão da inclusão de crianças deficientes no meio escolar, com deficiência no meio escolar, e, no outro âmbito, é a introdução, ou seja, para que todas as crianças imigrantes estejam no ensino. Neste sentido, a rede da educação almeja que o governo aumente o financiamento para a educação no pré-escolar. Se formos ver bem a questão do pré-escolar, ela tem que ser melhor trabalhada, o governo tem que assumir a função plena do ensino pré-escolar em Cabo Verde, pelo menos um ano antes de entrar no ensino básico. Portanto, nesse domínio é que nós estamos a apelar a todos, os parlamentares, a sociedade civil, as câmaras municipais, para que introduzam ou que aumente mais meios para o ensino no geral, principalmente na questão da formação de professores para o ensino do pré-escolar. E referente ao estudo feito, diz que muitas crianças ficaram fora do ensino, principalmente no pré-escolar, na altura da pandemia. E em celebração a esta data, também está prevista atividades que vão ocorrer em várias escolas do país, visando à sensibilização para que todas as crianças frequentem o ensino pré-escolar e que haja maior inclusão, referiu.